Pedro, tu me amas? é a pergunta do Senhor Jesus no Evangelho de hoje e Ele faz a cada um de nós como fez a Pedro mesmo após nossas traições, nossas dificuldades em permanecermos fiéis ao chamado primeiro Jesus continua perguntando, tu me amas? Jesus quer que cobramos com o amor que demonstramos para Ele tudo aquilo que nós fizemos de ingratidão, eu acho isso fantástico Deus nos permite, nos dá a chance de cobrirmos nossa escuridão com a luz do amor que temos para com Ele então hoje é um dia de recomeço, cada dia é um dia de recomeço Jesus sabe quantas vezes nós o traímos, o machucamos mas sabe também que por um sim dado novamente por uma graça de um reconhecimento de nossa pequenez, de nosso pecado nós podemos substituir toda a escuridão, repito, pela luz, pela comunhão, pela graça somos maiores do que o nosso pecado como perguntou a Pedro, ele pergunta a mim é você e você me ama mais do que os outros? deseja amar-me mais que os outros? pense nisso